Bom dia gente, um ótimo domingo pra todos, agora é nove e pouco, não vou na igreja pessoalmente, porque eu falei pra vocês ontem né, expliquei. Gente, aqui é o seguinte, eles compraram todas as roupas ontem, etc, se eu não guardar hoje, ou sei lá, quando vai ficar até amanhã lá, que vai ser dia de eu trabalhar, pra poder subir, então já subi hoje mesmo, pra amanhã não ter que subir. Isso inclui fralda também, vai juntando aqui, porque a mão cai se colocar no lixo. Bom, esses daqui já tem cabidinho já, essa aqui que coisa mais fofa, comprou pros dois igual, nenê e bebê. Metas, ter filho pra poder vir aqui pros Estados Unidos comprar roupa. mais assim né, é porque assim, as roupas aqui, deixa eu ver essa daqui por exemplo, foi 11 dólares e 19, tava em promoção, era 15. essa marca aqui ó, é uma marca muito famosa aqui, e é muito baratinha as roupas, olha, 8 dólares, 8, deixa eu ver essa daqui, essa é da Carter's, é. tem umas roupas, as roupas são muito baratinhas, comparando com roupa de criança no Brasil. Brasil, e eu não tô falando ainda, convertendo, eu tô falando assim, se você fosse pegar 8 reais, entendeu? Nossa gente, eu acabei esquecendo de mostrar pra vocês, eu assistindo culto né, eu assisti online, mas, é porque eu fiquei concentrada assistindo culto, prestando atenção e tudo mais, deixando Deus falar comigo, daí acabei esquecendo. Eu saí da minha cama, aí eu fui tomar banho, daí eu desci, tomei café, foi café mesmo, o café, e na verdade eu comi umas bolachinhas também, mas foi só isso. Meus filhos, eles vão sair pra almoçar na casa dos avós, da nona e do papa, que são os pais do meu fofo. Eu não sei se eles vão me levar, haha, espero que sim, porque eu não tenho o que fazer de almoço aqui pra mim, e eu já não vou sair. Eu voltei, depois tomei o café né, subi aqui pra cima, voltei pro meu quarto e comecei a assistir o culto, foi muito bom. Então, e eu posso deixar o link aqui embaixo do site que eu assisto né, da Elevation, eu achei que eu to indo aqui, Elevation Church. Por conta do Covid, tá tendo, o culto começa às 9 e meia, e o horário máximo que você tem que chegar lá é às 9, porque senão você não consegue entrar dentro do tempo, você fica assistindo meio que do lado de fora, não lá fora, fora, mas como se fosse numa parte lá da igreja que tem umas televisões pra você assistir, porque eles estão dando bastante espaço entre as pessoas né, além de você ter que ficar com máscara. e aí eu não fui né, acho que faz dois domingos que eu não vou assistir pessoalmente, que eu assisto por computador, porque minha amiga não pôde ir, e como eu não dirijo, ela que me leva, entendeu? Ela que vai comigo, e ela também gosta de ir, daí a gente vai junto. Eu tinha uma outra colega que eu fiz aqui da Colômbia, só que ela parou de me chamar pra sair, ou de me chamar pra ir na igreja junto, e eu nem comecei a chamar ela de novo né, eu não vou chamar ela só porque ela dirige, falando, ei você quer ir na igreja? Porque eu quero ir, não vou fazer isso, tem que esperar ela vir me chamar. Então, aí eu assisti o culto, e aí eu tive meu momento com Deus, foi muito bom, e eu fiquei, eu amo dançar, eu dançava na igreja, desde pequenininha eu danço, faço belé, danço na igreja, eu dancei em teatro, então eu amo dançar, eu acho isso muito bom. E aí eu fiquei aqui dançando, ouvindo as músicas, e tendo meu momento com Deus, deixando Ele falar comigo. Se vocês quiserem entender um pouco como ouvir a voz de Deus, eu fiz um vídeo, acho que foi uns dois anos atrás aqui no canal, eu vou colocar ele aqui nos cards, pra vocês poderem clicar e ver como ouvir a voz de Deus, ou como entender a voz de Deus. E aí, se vocês quiserem ouvir, vão lá. Mas, quando eu for na igreja pessoalmente, que alguns de vocês sempre me perguntam como é, eu queria ver, e aí eu vou gravar pra vocês verem, tá bom? Semana que vem, esses outros dois próximos vingos, eu também não vou poder ir, porque a minha família vai pra casa deles da praia, pra poder terminar, reformar a casa, tipo pintar e fazer outras coisas que tem que ser feitas, e eu vou ter que ir junto pra olhar as crianças. Porque o verão logo, logo chega e as pessoas vão querer começar a alugar a casa, né? Eles têm várias casas, assim, que eles alugam. Então, a gente vai descer lá pra praia, e daí eu vou ter que ficar olhando as crianças enquanto eles fazem essas coisas na casa, tipo pintar e etc. E eles falaram que a casa é uns três minutos andando até na praia. Espero que não seja tão frio assim, pra eu poder sentar um pouco na areia. Tô com saudade disso. Sabe que antes de eu vir pra cá, eu achava que eu era uma pessoa bem inverno, porque morando no Brasil eu achava, nossa, eu gosto de inverno, porque esse aqui... Aí, vindo pra cá, eu comecei a entender que eu sou uma pessoa verão, na verdade. Bem verão. E falando em verão, agora eu vou gravar um vídeo pro Instagram, um Reels, de looks que eu comprei em brechó, pra verão. Gente, tô aqui na casa da nona e do papa. Aqui são os pais do fofo, né, que eu falei. É tudo tão bonitinho. Além do mais, eu amei o cheirinho dessa vela, gente. Que bonitinho. Ela colocou um oramento de uma coruja. Mas... Ai, eu tô com tanta fome. Tanta fome. Deus é mais. Não... As linhas tinhadas são pesadas e tinhadas. . 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 Hi! Passa a backer touchdown! 3 yards deep Pickens straight ahead Ok, how was it? ... ... ... ... ... ... ... ... ... Oi gente, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Eu mostrei pro último pra vocês O jogo de futebol O Superball E o Superball Ele é um evento que acontece aqui nos Estados Unidos Muito conhecido, muito famoso É como se fosse Um exemplo, assim, pra vocês associarem O final numa Copa do Mundo Só que Só com times do Brasil O Superball É com futebol americano, né E só tem Times americanos mesmo Porque é futebol americano Esses times, eles jogam no ano anterior E vão jogando um contra o outro E aí no final sobra dois Esses dois jogam no próximo ano No Superball Que é sempre no comecinho do ano E aí Geralmente a galera se reúne Come o que eles sempre comem de domingo Que o jogo é de domingo Que é Asinha de frango Tulipa Coxinha Frita Assado Etc Isso Eles chamam de Winx E essas Winx A gente comeu lá na casa do Nona e do Papa Que são os pais do fofo A gente chamou Nona e Papa Porque eles são Ital... É, porque é italiano E... Avó e avô Em italiano É Nona e Papa A gente chamou eles de Nona e Papa E a gente foi comer lá E... E aí Tinha pita Tinha as Winx Tinha muita coisa gostosa E gordurosa E aí A gente comeu Assistiu Superball Não terminamos de assistir lá Porque é muito longo Começa às seis E vai até às onze E a gente saiu de lá Era o que? Era umas Oito Não Acho que já deram umas nove Já talvez Ou quase nove Era quase nove A gente chegou aqui E... E foi isso Eu fiquei lá embaixo Um pouco segura no neném Assistindo a apresentação do The Weekend Porque Igual na Copa do Mundo No Copa do Mundo Que tem apresentações No primeiro dia Da estreia do Superball Da... Da... Da estreia da... Dos jogos E no último dia Também tem apresentações Eles também fazem isso Só que é tudo Em um só dia Apresentações No começo E no final Aí no final Tava tendo a apresentação Do The Weekend No começo tocou A Miley Cyrus Cantou E... Tava uma apresentação Muito da hora Do The Weekend Aí eu tava assistindo Aí depois eu falei Com o Murilo E foi isso gente Esse foi meu domingo Espero que vocês tenham gostado Dessa semana de vídeos E que vocês amam Semana de vídeos De rotina Todos os dias Por isso que eu sempre Tento trazer aqui pra vocês E fiquem tranquila gente Porque eu ainda Vou continuar Gravando pra vocês Quando eu voltar pro Brasil Não vai ser cuidando Das criancinhas Não Mas ainda Eu vou ter várias coisas Que eu vou fazer no meu dia Né E aí vai acontecer Outra fase da minha vida Uma fase de pós au pair Uma fase de noiva Uma fase de Esposa Uma fase de Ex au pair Então assim Tem muita coisa Pra mostrar pra vocês Que se vocês quiserem Continuar me acompanhando Vocês vão continuar Me dando ideias De conteúdo Eu vou continuar mostrando Aqui pra vocês Então fiquem tranquila Não se preocupem Que eu ainda vou continuar Fazendo vídeo De rotinas E vocês vão conhecer Minha família Conhecer várias Gente lá Do Brasil Aí do Brasil E É isso gente Beijos Até semana que vem Obrigada Pra vocês estarem Comigo essa semana Beijinhos Fui